Toninho, fala algumas frases da Sanfer, só pra gente se lembrar. Do alicerce ao teto estoque completo. Estoque completo, outra? Com a Sanfer só não constrói quem não quer. É a mais pura verdade porque aqui você vai encontrar tudo, olha, do básico ao acabamento. Areia, cimento, tijolo, ferro, tinta, piso, azulejo, elétrica, hidráulica, tudo pra sua reforça. Torneira, isso. Olha, gente, você vai encontrar tudo e num precinho legal. Formas de pagamento, Toninho. Tudo pelo preço de venda, inclusive o material básico em 5 pagamentos, à vista, com descontão de 10%, com cartão em 3 vezes pelo preço de venda, em uma vez só 5% de desconto e até 12 vezes sem entrada. E você aguarde no outro bloco, tem um superfinançamento pela Caixa Conão Café de Aroga, que eu vou explicar direitinho, pra quem ganha abaixo de 12 salários mínimos. Calma, calma, tá mais calmo? Tá vendo? Mostra pra você um exemplo de preço, tá aí, um preço muito especial, que é a promoção. É um piso 30x30, B4, da Serbarra, referência 33,22, na promoção já com desconto de 10%, 4,95 metros quadrados. 4,95 metros quadrados. Você quer um piso mais tchante, hein? Você quer um piso mais, assim... O que você quiser. É pra banheiro, cozinha, pra uso comercial, tudo pra cima... Faz o seguinte, fecha os olhos e entrega a chave nas mãos dele, mais ou menos assim, né, Toninho? Isso mesmo. E olha, daqui a pouquinho a gente vai falar pra você do financiamento da Caixa Econômica Federal, que é muito legal e até 7 mil reais pra você, que ganha de 1 a 12 salários mínimos. Exatamente. Aguarde, não sai daí, você vai realizar o seu sonho de reformar ou construir a sua casa, tá? De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19h, sábado das 7h30 às 18h, no domingo só abre a loja... A loja da Imigrantes, das 9h às 17h. Tem uma a 100 metros do metrô Jabaquara. E outra a 100 metros da Avenida dos Bandeirantes, no comecinho da rodovia dos Imigrantes, na pista sentido centro. São Fera. Só não constrói quem não quer. 0800-156-1000. Vem pra cá.